Quando você apoia o Boldrini e o MEC Dia Feliz, a sua solidariedade se transforma em sorrisos da Ellen, da Yasmin, da Ana Luíza e tantas outras crianças que estão aqui em tratamento no Centro Infantil Boldrini. Cada Big Mac conta e a sua contribuição é o primeiro passo para um futuro cheio de esperança. Legenda Adriana Zanotto